12h12, grupo UFO de balões, aqui dentro do trote, Vila Guilherme, São Paulo. Balão Fogueteiro, são 25h para as 2h da manhã, entramos na segunda-feira. Hoje é dia 27 de novembro de 1989, azul e vermelho, Fogueteiro, 200 dúzias de caramuru, 100 dúzias de vara, 100 dúzias de varinha e 400 dúzias de cometinha. E segundo informações, bastante caída também. Deu uma parada no vento e a gente vai ver o balão subir numa boa já já. Esperamos que... Que legal. Tony, azul, cadê os caras? Eu? Cadê os caras? Vamos abrir, vamos abrir. Vamos abrir, vamos abrir. Vamos abrir. Aqui, aqui. Aqui? Aqui. Aqui. 3 cangalha desce em baixo e não tem central melhor que 3 desce não, mas parou a brisa em João em cima não tem escutei você escutou o que eu escutei Luiz? escutei estralou ainda tem bucha pra pegar fome aqui em baixo se ele levantar essa daí levou tudo hein, beleza agora vamos esperar o show 15 para as duas tá aberto pra mais Obrigado. Olha esse paraquedas. Olha esse paraquedas aqui no máximo. Esse aqui no máximo, esse paraquedas. Entendeu? Paraquedas a parada. Passa. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.